Salmo capítulo 10 Oração pedindo justiça Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram, pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiza o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz Jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de evocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada, para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja. Nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres. Por que o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas? Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Lê a Bíblia e sempre olhe a Deus. E para aprofundar os seus conhecimentos, frequente a escola bíblica da sua igreja. Não deixe de compartilhar esta mensagem. E que Deus te abençoe. Música Família E amigos